Ando tão arrependido Meu peito e o meu coração andam a partido Tô sentindo a tua ausência E uma dor na consciência Eu mandei você embora Estava fora de mim Foi da boca pra fora Foi da boca pra fora É o Seresta da Clecinha que eu tô bem alto vocês Diga aqui Foi da verdade que vai chorar Oh Seresta, boa da gota Alô Jaguinho, pico bom, pico bom Sua com o motivo de S.W. região Ando tão desesperado O coração apertado E a saudade de você vai me matar Ando tão arrependido Meu peito e o meu coração Andam a partido Tô sentindo a tua ausência E uma dor na consciência Eu mandei você embora Eu mandei você embora Estava fora de mim Foi da boca pra fora Foi da boca pra fora É a Seresta mais apaixonada É a Seresta mais apaixonada Diga que não é O coração apertado E a saudade de você vai me matar Joga baixinho Eu quero ouvir só vocês, ó Diga que não é Bem alto Diga que de mim Cadê os bregueros de plantão? Ando tão desesperado O coração apertado E a saudade de você Vira Chico Play O bebê que é matar difícil demais Assim é sempre de você Página Assunto Motivo S.W. e Região Empurrando qualidade Hoje o casal Me fez lembrar nós dois Naquele tempo bom Tempo do nosso amor Eu e você Eu e você No mesmo coração Não paro de pensar Na nossa canção Quero ouvir Lá fora a chuva cai Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Ficar sem te ver Lá fora a chuva cai Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Já não aguento mais Ficar sem te ver Quero ouvir vocês Vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor No fim do arco-íris Mas vai estar Toda a paz do nosso amor Hoje o casal Me fez lembrar nós dois Naquele tempo bom Naquele tempo bom Tempo do nosso amor Eu e você Eu e você No mesmo coração Não paro de pensar Na nossa canção Lá fora a chuva cai Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Lá fora a chuva cai Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Vamos cantar bem alto! Vou te procurar aonde for No fim do arco-íris vai estar Toda a paz do nosso amor Vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor No fim do arco-íris vai estar Toda a paz do nosso amor E a puriscadigo É a cachaça entrando E a verdade saindo E se não der conta do recado É as gaias subindo Chama, bebê! Bola de mais sucesso! Bola de mais sucesso! Klexinha na ilha! Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa viga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando corte São dois corações disputando quem é o mais forte Um você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando corte São dois corações disputando quem é o mais forte Quem tá sofrendo de amor Tomando todas aí Clássinha na ilha, bebê A perna que isso Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto Já me machuca tanto As suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizar Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem platéia, não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando corte Procurando corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando corte São dois corações São dois corações Disputando quem é o mais forte Marino Sáquez Lúcivaldo Tur Para Cardozinho Quem tá gostando faz barulho Sabia que tinha algo errado nesse futebol Chegava em casa sem um pingo de suor Não me procurava Essa pelada que vem a curtir É Davi Davi O que é que você tá fazendo aqui Quem é essa mulher sem roupa em cima de ti Essa pelada que vem a curtir É Davi É Davi Hashtag Clecinha na ilha Vem, bebê Censantes Esperei chegar a outra quarta Chamei o mototáxi Hoje eu te pego no flagra Quero ver qual a desculpa Quero ver qual a desculpa que vai dar pra mim Davi O que é que você tá fazendo aqui Quem é essa mulher sem roupa em cima de ti É essa pelada que vem a curtir É Davi Davi O que é que você tá fazendo aqui Quem é essa mulher sem roupa em cima de ti Essa pelada que vem a curtir É Davi Oh Davi miserável Mário Lussac Você vai ficar em casa Vai lutar, vai resistir Mesmo que uma linda fada te convide pra sair Você tá arrumando um jeito Pra que ela sem querer Vá deitar com outro homem Mesmo pensando em você Depois que ela for embora Depois que ela for embora Você tá correndo atrás Dessas emoções Dessas emoções ciganas Que as flores Que as flores que ela via Desconhecem as tuas mãos Que o cão está no abandono Que não te aceita como dono E te estranha no portão Que a sua vida se resume Ao sentir o seu perfume Estranhados nos lençóis e no colchão Vai amigo Corre com certeza Haverá delicadeza Se você pedir perdão Se você pedir perdão Se você pedir perdão Sendo bem Tô indo Que as flores que você tem E te avisando Tô falando Como amigo Foi você quem roubar Pega o telefone E liga Que ela te ama demais Corre e diz pra ela que a casa tá vazia Que as flores que ela via desconhecem as tuas mãos Que o cão está no abandono Que não te aceita como dono Que te estranha no portão Que a sua vida se resume Sentir o seu perfume Estranhados nos lençóis e no colchão Vai amigo, corre com certeza Haverá delicadeza Se você pede perdão Bora Gil! A mulher que cuida do meu bom brilho Gil Mega Fecha! Segurou, segurou Seresta da Clássia! Bora Drico Atar! Professor da produção da Baronesa Hashtag em Dias da Clássia Região Empurrando qualidade Quero entender Por que razão tudo acabou Toda a nossa história Toda a nossa história Transformada em dor Ficou Ficou um vazio A insistir dentro de mim Tudo tão errado eu sinto Não quero aceitar o fim Se existe amor entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Sabe, um grande amor não é bem assim que se desfaz Merece uma chance Pensa muito mais Sonho 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 que sonhamos espalhados pelo ar Vidas divididas E como aceitar Se existe amor entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Seus olhos, seu sorriso Era o meu paraíso A luz do sol no amanhecer Agora sim, distante Não sou mais como antes Nem tenho forças pra viver Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Eu não sei Viver sem teu amor Eu não sei, não posso ficar sem você Não sei mais Não sei, não sei e nem quero ficar Não sei mais, não sei e nem quero viver Não sei mais, não sei e nem quero viver Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Me deixe aqui no chão No frio da solidão Rei do açaí, bora, Renata! Bota mais uma, bebê! Neguinho, gravações! Bora, bola, sete! Hora e dois, culacho! Alô, Thiago! Hora do nervosinho, celta, polêmico! Toda turma de Itapuranga, obrigado pelo carinho! Sua boca na minha Seus olhos fechados são O meu maior momento Dito em silêncio Sua pele suave Suas mãos que passeiam em mim Igual ao vento Tocam as gutas de ovalho Mil motivos pra te amar Cristina Quanto tempo eu procurei Cristina Mil motivos pra te amar Cristina Quanto tempo eu procurei Cristina Quanto tempo eu procurei Cristina Quanto tempo eu procurei Cristina Mil motivos pra te amar Cristina Quanto tempo eu procurei Cristina Cristina Se as vezes eu me calar Tentando me encontrar Não lendo ou não É medo de perguntar Se o amor que você me dá É hoje o meu futuro Ou pode me machucar Clicinha na ilha Clicinha na ilha Clicinha santi Clicinha santi Clicinha santi Porque eu preciso de você Lembra da nossa canção Os nossos sonhos, enfim O que fazer de tantas coisas Sem ter você O pedaço bom de mim Meu mel, não diga adeus Que eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só não vá, não saia de mim Que eu enlouqueço de vez Chega mais pra eu olhar O meu mel, não diga adeus Que eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só não vá, não diga adeus É só esse dos cabelos Bora, Sandro Quem tá tomando todas aí Foi um bebê que ama Tá difícil, hein, bebê Antes de cantar essa daqui Eu vou chamar a primeira A primeira participação Amor virou, não diga adeus Eu vou chamar, não diga adeus Eu vou chamar, não diga adeus E quem é que vai me abraçar Me pedindo pra não chorar Quando a saudade bater Entende que eu não vou conseguir Por isso você pode partir Só que eu também vou com você Mas se você me deixar O mundo pode acabar Eu não vou mais acreditar em ninguém E nunca mais vou amar Não quero me machucar Pra dar amor ao coração que não tem Se você me deixar Não quero sol nem lua Pode levar minha razão de viver Porque de tudo que eu quis E me entregava feliz Era o momento de amar com você Amar com você Lembra dessa nossa paixão Pensa quantas noites virão Todas tão vazias sem mim Tudo vai virar solidão Se eu sobreviver dessa dor Triste de perder teu calor No dia seguinte do fim Nunca mais eu morro de amor E quem é que vai me abraçar Me pedindo pra não chorar Quando a saudade bater Quando a saudade bater Entende que eu não vou conseguir Por isso você pode partir Só que eu também vou com você Mas se você me deixar O mundo pode acabar Eu não vou mais acreditar em ninguém E nunca mais vou amar Não quero me machucar Pra dar amor ao coração que não tem Se você me deixar Não quero sol nem lua Pode levar minha razão de viver Porque de tudo que eu quis E me entregava feliz Era o momento de amar com você Amar com você Amar com você Amar com você Puxa Chico Play Vé, vem, é aqui na guitarra Ah, vô, Jaquilho Pipopou, pipopou Sou do meu tipo Dias da minha região Seresta da Klessinha Pra beijar na boca, hein Vamos se apaixonar Tinha de ser agora Quando tudo ia muito bem Você foi embora Levou a minha paz Até quando você Só pra tomar um, hein Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Por Deus Por Deus eu te amo Por Deus eu te chamo Quem tá sofrendo de amor? Por Deus eu te chamo É o que? É você Quem eu quero Canta comigo! Até quando você Vai me fazer chorar Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Eu te chamo Oh, paixão Oh, paixão Quando tudo ia muito bem Você foi embora Pra beijar na boca não tem melhor Levou a minha paz Por Deus Por Deus eu te amo Por Deus eu te chamo Por Deus eu te quero É você quem eu quero Até quando você Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Até quando você Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Tinha de ser Agora Vai me fazer sofrer Vai me fazer sofrer Não adianta te dar Todas as coisas De ternura De ternura Queimando Queimando É uma pena É uma pena É pouco demais Pra você dar calor Eu te quero Eu te quero Você não me fazer sofrer Foi eu te quero Não me fazer sofrer Souza distribu Você não me fazer sofrer Você não me fazer sofrer Tão distante Tão distante Tão distante Tão indiferente Fiz de tudo E você não entende Meu amor Quero ouvir Quero ouvir Somos nós Como o sol e a lua A noite e o dia Distante demais Dessa nossa paixão Você não me ama Não é culpa sua Fui eu que não soube Fui eu que não soube Achar o caminho Do seu coração Clecinha na ilha Bora Angela Que se sente Chico Play Espera Não é o que você tá pensando Se acalma A cena que acabou de ver Nessa cama Não passa de uma aventura Sem sentimentos Faz tempo Já ia te contar agora Não chora Eu só te peço Muita calma Nessa hora Você precisa me escutar Não me ignora Tô pedindo pra você voltar Não quero outra chance Porque sei que não mereço Se eu erguei Você também errou Está colhendo exatamente Tudo aquilo Que plantou Quantas vezes Te beijei E você só me negou Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Chama Vevemec Império Arges Bora Marclay É o cara Entre cinco e centenas Na ilha Espera Espera Não é o que você tá pensando Se acalma A cena que acabou de ver Nessa cama Não passa de uma aventura Sem sentimentos Sem sentimentos Faz tempo Já ia te contar agora Não chora Eu só te peço Muita calma Nessa hora Você precisa me escutar Não me ignora Não tô pedindo Pra você voltar Não quero outra chance Porque sei que não mereço Se eu erguei Você também errou Está colhendo exatamente Tudo aquilo Que plantou Quantas vezes Que eu quis Um carinho E te pedi Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Quantas vezes Te beijei E você Só me negou Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Espera Não é o que você tá pensando Chico Plã Tudo bem pra mim Se você diz que não tem mais jeito Eu não posso te prender Cada um faz o que acha direito Combinado assim O que você quiser Eu aceito Se você se arrepender Volte logo Ninguém é perfeito Vou ficar aqui Te amando De qualquer maneira Se preciso for A vida inteira Toda noite aqui Sonhando Todo dia me Dizendo Que você me ama E vai voltar Não vou me cansar De te esperar Quero ouvir Tá combinado assim A gente não diz adeus Afinal eu sei que a gente Ainda se ama Tá combinado assim A gente vai dar o tempo Quando precisar de mim Você me chama Faz de conta que eu não vou sofrer Não diga nada Siga o seu coração E se por acaso eu chorar Não se preocupe É simplesmente emoção Combinado assim Vou ficar aqui Te amando De qualquer maneira Se preciso for A vida inteira Toda noite aqui Sonhando Todo dia Me dizendo Que você me ama E vai voltar Não vou me cansar De te esperar Tá combinado assim A gente não diz adeus Afinal eu sei que a gente Ainda se ama Tá combinado assim A gente vai dar o tempo Quando precisar de mim Você me chama Faz de conta que eu não vou sofrer Não diga nada Siga o seu coração E se por acaso eu chorar Não se preocupe É simplesmente emoção Combinado assim Essa aqui eu vou oferecer Especialmente pra ela Ô Brena Essa é pra você, viu? Classinha na ilha Página assunto, motivo Tia Sávila e região E impor Qualidade Avenida O melhor de São Cristóvão Para Vanessa Para Maria Bizet O copo começa leve Mas no fim da noite Ele vai Pensando Pensamento começa ali Mas no fim da noite Ele vai Te buscando Te vejo em tudo Que aparece pela frente Te vejo em cores, cores Bicho e gente Qualquer voz, qualquer olhar Qualquer risada Parece com a sua Te canto em qualquer canção Que ouço Pra te lembrar Não faço Esse esforço Vejo seu rosto No lugar De São Jorge Na lua Quem sabe canta Pra que dizer Que eu te amo Se você sabe Se me quiser Atenço A mão me cabe Te amo Pequeno Pequeno Jante Que sinto Por você Se não me quer Apague a luz E peça Pra exercer Mariano Sacks Bora nem ser Variedades Messias Motopeças Adriel Herr 3SS Automecânica Toda a turma De São Cristóvão Bora Grazi Te canto em qualquer canção Que ouço Pra te lembrar Não faço Esforço Vejo seu rosto No lugar De São Jorge Aonde? Na lua Pra que dizer Que eu te amo Se você sabe Se me quiser Atenço A mão me cabe Te amo Pequeno Jante Que sinto Por você Se não me quer Apague a luz E peça Pra esquecer Pra que dizer Que eu te amo Se você sabe Se você sabe Bahia Tamo junto Essa aqui é pra fazer amor Viu essa Escute aí Eu sei Eu sei Que eu jurei te amar Que eu jurei ficar Que eu jurei que eu nunca ia te abandonar Mas me perdoe Eu falhei Eu falhei Já não quero mais Já não quero mais Pode fechar a porta Pode queimar minhas roupas Esqueça que um dia minha boca Beijou a sua boca Beijou a sua boca Eu falhei Eu falhei Eu falhei Eu falhei Eu sei Que eu jurei te amar Que eu jurei ficar Que eu jurei que eu nunca ia te abandonar Mas me perdoe Mas me perdoe Eu falhei Amor, você errou demais Você me maltratou demais Sei que agora vai querer voltar atrás Mas que pena Já não quero mais Amor, você errou demais Amor, você errou demais Você me maltratou demais Sei que agora vai querer voltar atrás Mas que pena Já não quero mais Pode fechar a porta Pode queimar minhas roupas Esqueça que um dia minha boca Beijou a sua boca Tô indo embora e não volto nunca mais Não adianta, amor, você correr atrás Pode fechar a porta Pode queimar minhas roupas Esqueça que um dia minha boca Beijou a sua boca Tô indo embora e não volto nunca mais Não adianta nem chorar, se humilhar Correr atrás Oralclás Oralclás e a Ferreira Micropigmentadora de sobrancelha e lábios Érica Centro de Beleza em Itapuranga Botocida no Shopping Rio Mar